Vai ser no dia 24 de abril, é a última semana de abril, pode ficar tranquilo que é um dia de quarta-feira e é uma semana antes da AgriShow. Então não tem perigo. Não tem perigo. 24 de abril, Moçada. 24 de abril. A AgroGesso é um evento que a Gesso Integral faz. Sim. Com um objetivo muito simples, a gente quer levar o produtor para dentro da fábrica. Sim. É uma forma, o produtor recebe o gesso agrícola, como recebe calcário e outros insumos. Está lá o produto, chegou lá o pozinho branco e ele vai utilizar. Mas de onde veio? Sim, sim. Como ele é fabricado? Sim. Então a ideia surgiu daí. É, vou fazer a curiosidade minha aqui. Exato. Eu vi foto de lá e já fui perguntando. Exato. Uma curiosidade. E o produtor também tem curiosidade, sabe de onde? Então assim, um dia, todo mundo vem para cá, olha o que a gente faz. Sim. Vê como a gente trabalha. Vê se a forma de a gente trabalhar se alinha com a tua forma de trabalhar. Se a nossa filosofia vibra com a mesma intensidade que a tua filosofia de trabalho. Era esse o objetivo. A gente, foi aí que surgiu a ideia do AgroGitos. Então normalmente como funciona? A gente durante a manhã visita a fábrica, todas as etapas do processo produtivo. Sim. Ao meio dia a gente tem um almoço e à tarde tem um ciclo de palestras voltadas para o agro. Sim. Esse ano a gente vai falar sobre mercado, a gente vai falar sobre produtividade, a gente vai falar sobre alguns assuntos que estão muito em voga. Sim. Principalmente nesse período hoje onde a gente não sabe o que vai acontecer com a soja. Vai subir, vai descer o preço. Todo mundo tem que saber para onde vai e para onde vem. Pronto. Então a gente trouxe uma pessoa, o Ismael vai estar lá e vai nos falar sobre esse tema. E temos outros que também estarão no mesmo dia. Então é um dia apenas, onde a gente tira um dia para ser também. E se tornou um grande momento de encontro, porque a pessoa daqui do Pará encontra uma pessoa do Tocantins. Essa é a minha parte. E aí eles começam a conversar sobre assuntos, quer dizer, virou um ambiente. Trocar conhecimento. Então agradável? É. Muito agradável. Muito mesmo. Então assim, a gente está muito feliz e vai ser agora. Então está aí, moçada. É 24 de abril, não pode, marca na agenda. Vamos para a Grajaú conhecer um pouco mais da Agência Integral no AgroGest, com palestra, com tudo lá. Depois eu vou pegar essa programação todinha, completa e passar para vocês. Mostrar também que a gente faz essa forma de extração que eu havia falado antes. A Agência Integral desenvolveu uma forma única de extrair. A Agência Integral é uma empresa que utiliza 70% do que ela extrai, ela não utiliza material explosivo. Entendi. A gente coloca, a gente tem uma forma diferente, que foi a forma que a gente desenvolveu. Naturalmente que essa tecnologia já existia fora daqui do país, mas a gente, por intuição, a gente iniciou o sistema e depois soube que em outros países existia um sistema igual. Entendi. Então a gente importou tecnologia e hoje a gente, 70% do que a gente produz, a gente não produz de maneira convencional. A gente produz de uma maneira única e a gente vai ficar muito feliz, muito honrado. se todos puderem ir lá com a gente e conhecer um pouco do que a gente faz lá. Vamos convidar para ir lá e também pelos canais da Rural Book que a gente vai começar a passar essas informações para vocês de como que é lá, que eu vou estar lá também junto com o Marcos e junto com toda a equipe de Agência Integral. Acompanhe a Rural Book nas redes sociais e em todos os lugares. Verdade, com certeza a gente vai conhecer.